Pela fone toda, ouvindo a prender Ele me dizendo, para eu não me esquecer Me ama muito, sempre não só te viver Sem coisas, coisas e grandes, que eu não uso nem o céu Me deixei só bem perto, quando logo vai chegar Pela estrada agora, não vem a hora de me amar Então eu digo a ele, que parado no cantinho Comida bem quentinha, e um banho de carinho Dois amores, eu sei que ele tem Quando está comigo, ele me leva mais além Sei também que ele me levou de tanta paixão Dois amores, eu sei que ele me leva mais além Depois de longos beijos, que me nasce de saudade Me conta as aventuras, que me importam a cidade Então nós dois juntinhos, assistimos a TV Em meio aos carinhos, eu não posso me conter Então por nosso marco, ele me leva mais além Dois amores, eu sei que ele me leva mais além Quando está comigo, ele me leva mais além Tem caminha que não vive, não tem tanta paixão Dois amores, eu sei que ele me levou de tanta paixão Dois amores, eu sei que ele tem Quando está comigo, ele me leva mais além Tem caminha que não vive, não tem tanta paixão Dois amores, eu sei que ele tem Dois amores, eu sei que ele tem